Galera, aqui quem fala com você é o Humberto. E aqui o Ronaldo. E nós também estamos aqui no Top Show com a nossa amiga Andréa Oliveira. Beijo! É isso aí, tchau, tchau! Aqui no Sertanejo Festival Pop também tem Chaparral, eles que abriram a tarde de hoje. Vamos falar, é o meu lado da Nolly. Nolly, vamos falar como é que é esse regresso, a volta da banda Chaparral, que já é um sucesso. Gente, um sucesso mesmo. Estamos entre as dez mais pedidas da maioria das rádios de Minas Gerais. Em algumas cidades a gente está em primeiro lugar com a música Onde Está Você, que é uma versão que a gente fez com a música internacional da Legend of Bellum. Nós estamos super felizes com a volta do Chaparral. Acho que nós nunca estivemos tão felizes, né, Marlon Antônio? Pode falar. Pode mais. Está uma delícia, a gente está curtindo muito. Hoje a gente abriu o Sertanejo Pop aqui. A galera pirou com o show, então a gente está assim, de alma lavada. Estamos felizes. E agora vamos falar de um projeto que vem em um CD gravado fora do Brasil. Vamos falar disso aí. Uma coisa que a gente descobriu que dava para fazer, que não era loucura, que é gravar um disco em Nashville, nos Estados Unidos. É um sonho para a gente. Porque a gente procurou os estúdios aqui no Brasil e aqueles que têm uma qualidade bacana eram mais caros do que gravar. É louco isso, né? E a gente ainda não tem um empresário milionário, né? Então a gente pensou o seguinte, vamos criar uma maneira que os nossos fãs podem ajudar a gente a gravar esse disco, que é o nosso disco novo, nosso disco de retorno mesmo. E como é que está sendo feito isso? A gente criou um site que é o vaiqueutopagando.com.br, tudo junto. Vaiqueutopagando.com.br. Não se esqueça, vaiqueutopagando.com.br. E aí a pessoa entra lá e ela adquire um kit contendo um CD, um DVD, um ingresso para o show de lançamento da gente que vai acontecer em outubro. Nesse show, na época do show, ele recebe o kit. Entendi. E ele, no dia do show, a gente vai fazer um sorteio, porque qualquer pessoa que comprar um kit só, já concorre a um show no quintal da casa dele. Então a gente chama de chaparral no seu quintal. Vou ter que comprar um monte. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar, né? E aí está muito legal, o pessoal está ajudando, está participando. E vai ser um projeto lindo. A gente já está colocando na internet, atualizado toda semana das coisas que estão acontecendo. Dia 1º de agosto estamos indo para lá. Tem mais, dia 1º de agosto nós estamos indo para lá e todo mundo que comprar o kit agora vai participar de várias promoções que a gente vai fazer só para quem comprou o kit até o dia do lançamento do CD do Devolver. Promoções relâmpagos. Promoções relâmpagos para quem comprar. Vamos lá. A gente vai falar mais sobre isso no meu programa ao vivo, mas por enquanto você fica aí ligadinho com a gente, é só parral. Alô moçada, somos a dupla Rick e Ricardo. Nós também estamos aqui no Top Show. Com a Andréa Oliveira. A Andréa, estamos juntos, beijo para vocês. E agora ao meu lado está ela, grande empresária no segmento de bufês. Eu estou falando com Cristina Miski. E a Cristina hoje é responsável pela alimentação de toda a equipe, de todos os artistas. Nossa, minha também é responsável por toda a alimentação de tudo o que está acontecendo hoje aqui no sertanejo Pop Festival. Cristina, como é que está sendo o seu trabalho? Porque não é um trabalho fácil, né? É, o meu trabalho está sendo um trabalho muito duro. São quase 5 mil pessoas que a gente está alimentando por dia. Hoje é o segundo dia. Então é muita coisa. São todos os artistas, todas as bandas, todos os camarotes, toda a produção, como você mesmo diz. Então é um trabalho duro, mas muito gratificante. Mas com certeza com muita qualidade. Porque o seu bufê traz coisas muito gostosas, são muito... é de qualidade, né Cristina? É, sem dúvida. A gente prima por isso. A gente frita tudo na hora, assa tudo na hora. Então é tudo quentinho, tudo preparado mesmo e servido. A gente tem o pessoal dando assistência para a gente na parte de segurança de alimento. Fazendo toda essa triagem de alimentação. É, porque eu estou mexendo com a saúde das pessoas. Parabéns, Cristina Miski. E obrigada, viu? Obrigada. Alô, Andréa Oliveira. Top show, beleza? Firme aqui, prazerás estar no teu programa. E você que está em casa também, deve estar curtindo, né meu irmão? Não sai daí aqui, o melhor programa está aqui. Um beijão. Beijo, morenal. Ao meu lado agora está o maior locutor de rodeios do Brasil. Estou falando com o Guiabano Lima. E ele que apresentou com primazia essa grande festa. Vamos falar, Guiabano, Minas Gerais. Você que viaja o Brasil inteiro. Andréa do céu, você é ótima. Obrigado você por estar aqui. Você, eu falei, você é a top show. Muito obrigada. Podendo apresentar, entrevistar os artistas. Enfim, mostrar para o teu público. Para os teus telespectadores. Ou da internet. Enfim, mostrar o que é o sertanejo pop festival. Que é um evento que a São Livre abraçou. A DM Promoções abraçou. O Caxi e YZ. Nosso parceiro de São Paulo. E resolvemos trazer essa edição para Belo Horizonte. Belo Horizonte tem a cultura do sertanejo. A cultura da música sertaneja. O povo aqui é simples, é bacana. Minha mãe é mineira. Então a gente sabe o tanto que o mineiro tem a simplicidade, a humildade. O jeito bom de receber as pessoas. E recebeu esse grande evento com os melhores artistas do país. E parabéns a vocês e toda a imprensa que está cobrindo esse evento. Mostrando as estrelas da música sertaneja. E para mim, que sou locutor de rodeio de barretos. Poder estar em BH e apresentar o maior evento de música sertaneja do país. Para mim é uma grande honra. Alô galera, alô amigos. Aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. Nós também estamos ligados com a nossa amiga Andréa Oliveira nesse programaço. Top Show! Valeu!